Se você é apaixonado pelo Benfica e quer ficar por dentro de todas as novidades e análises dos jogos, já se inscreve no canal Notícias do Benfica. Não esqueça de deixar o seu like, comentar o que achou do vídeo e ativar o sininho das notificações na opção Todas, para não perder nada. Vamos juntos apoiar o Glorioso. Fredrik Orsens foi o jogador escolhido para participar, nesta terça-feira, da conferência de imprensa de prévia ao jogo da terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, que colocará frente a frente o Benfica e o Feyenoord. Ao ser questionado sobre o de segredo, para o sucesso imediato de Bruno Lages, que já conta com seis vitórias em igual número de partidas oficiais desde o seu retorno ao comando do time encarnado, o jogador norueguês destacou, de forma direta, as diferenças entre o atual treinador e o anterior, o alemão Roger Schmidt. Estamos jogando bem, ele chegou com muita energia e motivação. O estilo que ele quer implementar encaixa muito bem, e ele é muito transparente e direto na forma como deseja que joguemos, o que facilita o entendimento e a execução em campo, explicou Orsens. Quando se entende o que ele quer, tudo fica mais simples, e todos sabem o caminho que estamos seguindo. Sinto-me à vontade jogando onde estou agora, é a posição em que mais atuei durante a minha carreira, acrescentou o jogador, falando sobre seu desempenho individual. No ano passado, estive sempre pronto para jogar onde fosse necessário, e continuo com essa mesma disposição. Se o técnico precisar, estou disponível para jogar lá. A temporada passada não foi incomum nem houve qualquer problema. O treinador me colocou para jogar naquela posição, e eu fiz o meu melhor, finalizou Orsens. Por estar aí faz a questão, e que ele foi imaginado, então shimmerera o processo em mim. E aí enfim, vai resolver seventá-lo, e ainda não aconteceu o processo em determinado sentido. E aí tchau, como você, algumas coisas se dahaais faz, é tentar engano falar technical, e pesquisando, agress würde elas apenas no sistema, e isto vai achar entra Koch lights,